Se você está em busca de uma geladeira inverse boa e barata, vamos apresentar as opções que vão facilitar sua vida na cozinha. Preparamos um ranking com os modelos mais eficientes e práticos para manter seus alimentos frescos e bem gelados. Por que escolher uma geladeira inverse? Esses modelos são ideais para quem busca praticidade e organização. Com o freezer na parte inferior e o refrigerador na parte superior, você tem fácil acesso aos alimentos mais utilizados. Além disso, a capacidade de gelar os alimentos de forma eficiente é um diferencial importante. Lembre-se de conferir os links na descrição do vídeo para encontrar mais detalhes sobre cada modelo. Mesmo que não esteja pensando em comprar hoje, adicione o produto ao carrinho para garantir o desconto e evitar o risco de ficar sem estoque. Para ajudar você a economizar, conseguimos os links com desconto para você pagar bem mais barato. E não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse. Aqui estão alguns destaques do nosso top 5. Em quinto lugar, a Consul CRE é uma excelente opção para quem busca uma geladeira inverse boa e barata. Vamos destacar alguns dos seus principais recursos. Painel externo. Com painel externo, você pode controlar independentemente a temperatura do refrigerador e do freezer. Isso garante condições ideais de conservação para seus alimentos. Função Turbo Freezer. A função de congelamento rápido torna sua rotina na cozinha mais prática. Você pode contar com gelo pronto sempre que precisar. Gavetão estratégico. O gavetão posicionado estrategicamente facilita a organização e limpeza. Nele, você pode manter frutas, verduras e legumes frescos por mais tempo. Essa geladeira foi projetada para atender às suas necessidades e está disponível entre R$ 4.187 e R$ 4.381. O link de compra seguro está na descrição. Em quarto lugar, a Panasonic BB5 é uma excelente escolha para quem busca uma geladeira inverse de 425 litros. Vamos destacar alguns dos seus principais recursos. Tecnologia exclusiva. Essa geladeira monitora o uso do refrigerador e ajusta seu funcionamento conforme a rotina da sua casa. Isso resulta em até 10% de economia de energia. Além disso, o sistema inteligente regula o compressor com precisão, reduzindo o consumo em até 36%. Congelamento rápido e eficiente. Com a Panasonic BB5, você terá alimentos congelados de forma rápida e eficiente. Gaveta Fresh Zone com Vitamin Power. Essa gaveta é equipada com luzes de LED especiais que potencializam os nutrientes, especialmente as vitaminas C e D. Assim seus alimentos ficam mais saudáveis por mais tempo. Climat Control Automático. A tecnologia exclusiva Climat Control controla automaticamente a umidade dentro do gavetão, preservando legumes e frutas da maneira ideal. O preço da Panasonic BB5 varia entre R$ 4.575 e R$ 4.984. Em terceiro lugar, a geladeira Electrolux Inox DB44S é uma escolha inteligente para quem busca qualidade e eficiência. Vamos destacar alguns dos seus principais recursos. Tecnologia AutoSense com Inteligência Artificial. Essa geladeira utiliza a tecnologia AutoSense, que controla automaticamente a temperatura, prolongando a vida dos alimentos por até 30% mais tempo. A inteligência artificial reconhece suas rotinas e ajusta o funcionamento conforme necessário. Resfriamento instantâneo nos picos de uso. Quando há maior demanda, a geladeira resfria instantaneamente, garantindo a conservação perfeita dos alimentos. Nos momentos de menor atividade, ela estabiliza a temperatura para economia de energia. Gaveta Hortifrut. Essa gaveta mantém frutas e verduras frescas por mais tempo, garantindo que você tenha ingredientes saudáveis sempre à mão. Compartimento Ice Max. Facilita o acesso ao gelo e permite a reposição de água sem respingos, sem misturar odores com o restante do freezer. O preço da geladeira Electrolux DB44S varia entre R$ 4.310 e R$ 4.715. O link seguro com o menor preço está disponível na descrição. Em segundo lugar, a Panasonic Black Glass é realmente uma escolha ideal para quem busca uma geladeira em verse preta e espelhada. Seu design inovador, com a porta de vidro reflexivo e o painel iluminado ao toque, adiciona elegância e modernidade à sua cozinha. A tecnologia em VT é um dos destaques dessa geladeira. Além de reduzir o consumo de energia em até 41%, ela também regula o compressor de acordo com as variações de temperatura causadas pelo abrir e fechar da porta, bem como pela quantidade de alimentos armazenados. Isso garante um funcionamento eficiente e preserva seus alimentos de maneira ideal. Outra funcionalidade exclusiva é o Climate Control, que automaticamente controla a umidade dentro do gavetão. Isso mantém legumes e frutas frescos por mais tempo, evitando desperdício. O preço da Panasonic Black Glass varia entre R$ 4.559 e R$ 5.319. Se você está em busca de qualidade e estilo, essa geladeira certamente atenderá suas expectativas. Em primeiro, a melhor geladeira em verse, Brastemp BRE. Sem dúvidas, a Brastemp BRE é a melhor geladeira em verse do mercado atualmente. Com um design pensado para praticidade, ela coloca os alimentos mais utilizados ao seu alcance. Vamos destacar alguns dos seus principais recursos. Refrigerador no topo, freezer estrategicamente abaixo. Essa disposição proporciona acesso rápido e eficiente. A tecnologia Turbo Ice garante gelo mais rápido, e o exclusivo sistema Twist Ice Advance permite abastecer as formas de gelo de maneira inteligente, evitando respingos na cozinha.espaço adapta. As prateleiras oferecem versatilidade, permitindo múltiplas combinações para armazenar itens de diferentes tamanhos. Coaling Control. Com suas múltiplas saídas de ar, essa tecnologia garante uma temperatura homogênea em todo o interior, mantendo seus alimentos frescos por mais tempo. Tecnologia Evox. Para durabilidade e resistência contra ferrugem e corrosão, a camada de zinco e a película impermeabilizante da tecnologia Evox foram aplicadas. O preço da Brastemp BRE varia entre R$ 5.165 e R$ 5.338. Clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Qual dessas geladeiras você está pensando em comprar? Conta pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar o vídeo com amigos que também estão procurando uma geladeira inversa. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados podem variar, mas os links exclusivos estão sempre atualizados para ajudar você a economizar com segurança. Até o próximo vídeo!